Na zona rural de Peçanha, o corpo de um homem de 56 anos foi encontrado às margens de um córrego na comunidade de Santa Rita. Segundo moradores, o morador estava desaparecido desde a última terça-feira. Deixa eu chamar o Roberto Tomás aqui. Ô Tomás, quando a gente fala que a pessoa está desaparecida, a gente imagina que vai encontrar bem, com vida. Nesse caso aí, não deu certo. Lá na comunidade de Santa Rita, boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos de Governador Valadares e já desejando também um feliz aniversário a nós, né, valadarenses pelos 85 anos da nossa cidade. Nico Mendes, esse caso aconteceu lá na região onde é conhecida como a Comunidade Santa Rita, pertence à Peçanha, zona rural de Peçanha. Segundo informações, o corpo de Juanes Alves da Costa, de 56 anos, ele estava desaparecido já desde a última terça-feira. Portanto, amanhã completaria uma semana. Então, na sexta, o corpo de bombeiro já fazia algumas patrulhas e também olhava naquela região ali, de mata, entre a pastagem e também esse córrego. E até o corpo foi encontrado às margens desse córrego no final de semana, na tarde, finalzinho da tarde já de sábado. Portanto, foi um lenhador ali da região que ele saiu pra poder buscar lenha e ele descobriu, viu, né, algumas aves próximas e foi até o local e viu que era o corpo desse homem. O corpo de bombeiro foi chamado e aí reconheceu o Juanes, de 56 anos, que já estava desaparecido, segundo informações familiares e também amigos, ajudavam nas buscas. O corpo foi recolhido até o IML de Goiães e ainda vai ser periciado para descobrir a causa-morte, já que não foi visto nenhum tipo de ferimento grave no corpo. Nico Mendes. É, obrigado, Tomás. Vamos aguardar aí, né, a perícia que vai determinar, né, do que se trata. É estranho, estranho, né, a pessoa encontrada mais na rodovia vai saber do que se trata, se foi morto por violência e outras coisas mais, né. Obrigado, Roberto Tomás.